Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Coelho e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Faz Sentido. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma análise de um personagem super legal, Nagar, o Pen de Naruto. E aí, quer saber um pouquinho mais sobre o perfil psicológico desse personagem? Então se inscreve no canal, deixa seu like e me dá essa força, beleza? E para vocês que não fazem ideia do que eu estou falando, que nunca assistiu Naruto, eu já vou te contar que vai ter spoiler. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Então, gente, quem é Pen e por que eu escolhi esse personagem para o vídeo de hoje? Pen é um personagem do mangá e anime Naruto. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre o Pen de Naruto porque eu considero ele um dos personagens mais emblemáticos do mundo ninja. Isso porque ele tem uma ideologia da dor. Depois a gente descobre que nem era algo que de verdade veio dele o tempo todo, mas que no fim das contas ele foi o personagem que mais nos fez mergulhar, essa ideologia de que a paz verdadeira era uma completa utopia e que o único jeito de entender a paz era por meio da dor. Com toda essa perspectiva que ele tinha, ele acabou dando muito trabalho para o nosso herói Naruto e para toda a vila de Konoha. Enfim, eu estava aqui pensando o quanto será que todas as perdas que o Pen acabou vivendo ao longo da vida dele podem ter influenciado no estabelecimento dessa ideologia. E recentemente eu fiz um vídeo sobre luto, eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada, que pode ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre como o luto acaba influenciando na nossa perspectiva e no nosso dia a dia. Bom, agora voltando, né, para o tema do nosso vídeo, para facilitar a compreensão e a análise, eu resolvi separar o vídeo em cinco top, sendo eles a infância de Nagato, Nagato e o saninho lendário de Konoha, a criação da Katsuki, diplomacia em xeque e a resposta de Naruto. Nagato nos é apresentado como uma criança de oito anos que vivia na vila Amegakuri junto com seus pais. No entanto, o mundo se encontrava em guerra, a segunda grande guerra ninja, e Amegakuri estava bem no centro da disputa entre as três principais grandes nações, Konoha Gakuri, Sunagakuri e Yuwa Gakuri. Bom, e vamos pensar que a guerra por si só já é um evento traumatizante. Pensa ainda os efeitos psicológicos que podem gerar uma criança de oito anos como era o Nagato. E se não bastasse tudo isso, Nagato ainda teve seus pais, que eram meros civis, assassinados dentro de sua própria casa, por ninjas de Konoha, a vila da folha. Esse trauma acabou funcionando como um gatilho, para que Nagato acionasse um poder lendário e acabasse ali mesmo com os ninjas da vila da folha. Bom, essa parte da infância de Nagato é primordial para a gente entender como se formou sua personalidade e o que contribuiu para que ele se tornasse o único Pen, o deus de Amegakuri. Por que eu considero fundamental esses fatos do desenvolvimento da personalidade do Pen? Nagato estava totalmente traumatizado com a guerra que ele vinha presenciando, a morte dos seus pais, e é claro, com o fato dele estar completamente sozinho, porque acabou acionando o esquema de abanino, e tudo isso fazendo dessas perdas a primeira grande dor na vida do garoto. Além disso, Nagato acabou de despertar um poder completamente desconhecido, que permitiu que ele assassinasse os ninjas da folha, que haviam matado seus pais, que o deixou completamente amedrontado e com fogo. Bom, gente, após fazer o enterro dos seus pais no quintal de casa, o Nagato acaba passando por um período não só de muita tristeza, mas de completo abandono. Então ele enfrenta chuva, fome, miséria, solidão, descaso das demais pessoas da vila em que ele vivia, e para somar, além de tudo isso, ele ainda acaba vivendo, revivendo na realidade, o trauma do assassinato dos seus pais, tanto em sonhos, quanto em reações dissociativas, o que pode ser remetido ao transtorno de estresse pós-traumático, tendo em vista o quão grande e traumático foi a vivência que ele teve. Um dos maiores desafios enfrentados pelo Nagato foi a fome intensa, a ponto de que, por algumas vezes, ele chegasse a desmaiar, sendo que ele acabou desmaiando em uma poça d'água, e quem o acordou, enquanto lambia seu rosto, foi o cãozinho Shib, que além de salvá-lo, acabou também sendo a grande companhia ao longo dessa jornada que ele estava enfrentando. Agora com o Shib, Nagato tinha mais esperança e também motivo para sobreviver, mas uma questão que já era um problema, que era a busca por comida, agora se torna um problema em dobro, que eles precisam conseguir comida para dois. Em meio a tudo isso, eles acabam conhecendo outros dois órfãos de guerra, assim como o Nagato, que são a Kona e o Iahri, e juntos eles começam a formar em equipe, de certa forma, essa busca por comida, sendo que em um dos eventos, o Shib acaba sendo ferido em uma explosão e vindo a falecer, aumentando ainda mais o número de perdas na vida do Nagato. Apesar de mais essa despedida, agora diferente de quando seus pais faleceram, ele tem todo um suporte social, tanto emocional, quanto prático, representado tanto pela Kona, quanto o Iahri, ou seja, agora ele tem companhia e ele não está mais sozinho nenhum. Bom, pessoal, durante esse incidente com o Shib, os meninos acabam também aviscando três ninjas de Konoha, lutando contra a Hanzo, e eles ficam maravilhados com isso, e começam a perseguir esses três ninjas, pedindo que eles os ensinassem a lutar, e a usar ninjutsu. E aí, os três ninjas acabam entrando em conflito, sobre se vão ensinar os meninos ou não, até que um deles, o Jiraya, decide ficar com eles por um curto período de tempo, para protegê-los. E nesse meio tempo, acaba ocorrendo um outro incidente, no qual Iahri é atacado por um ninja, e ao reviver essa situação, o poder lendário de Nagato ressurge, e assim ele consegue salvar o amigo. E esse evento de salvar seu amigo Iahri, acaba fazendo com que Nagato fique novamente bastante traumatizado. Além disso, ele começa a ter dúvidas e incertezas, a respeito de se aquilo era a melhor coisa, se de verdade ele deveria, ter assassinado o ninja ou não, a ponto dele perguntar para o mestre Jiraya, se seria assim, se seria o ideal, e o Jiraya apontou para ele, que não tem certo ou errado, que não sabe falar para ele, se foi o melhor ou não, mas que a única certeza que ele tem, é que caso o Nagato não tivesse usado o seu poder e assassinado ninja, seu amigo Iahri teria morrido. Bom, e pensando psicologicamente, a respeito dessa dúvida do Nagato, isso acaba podendo exemplificar, como muitas vezes nas nossas vidas, a gente não tem certeza de qual caminho seguir. E o quanto se posicionar, acaba gerando muita angústia, muita ansiedade, muito medo e preocupação em nós, podendo às vezes gerar crise de pânico, crises de ansiedade, e a gente lida com isso como? Entendendo que sim, precisamos fazer escolhas, que não será possível prever o futuro, e que essas escolhas serão feitas com o conteúdo que nós temos agora, com as vivências que são experienciadas nesse exato momento. E em cima disso, a gente acaba precisando tomar algumas decisões que não são fáceis. Dando continuidade a essa conversa entre o Jirai e o Nagato, o Jirai apontua para ele, que ele sempre buscou a paz verdadeira, e que até então ele nunca tinha encontrado nenhuma evidência disso no mundo. No entanto, quando ele vê o poder dos olhos do Rinnegan no Nagato, ele começa a acreditar que talvez ele possa ser a reencarnação de um antigo monge que pregava a paz no mundo. E quem sabe então, o Nagato fosse a resposta a esses questionamentos que o Jirai buscava há tanto tempo. Jirai ainda apontua para o Nagato, que quando nós somos feridos, nós sentimos dor e raiva. No entanto, quando nós ferimos alguém, nós sentimos muita culpa. E que só a partir desse momento, a gente seria capaz de ver a dor do outro, tratá-lo com gentileza, e além disso, sermos empáticos, porque a partir desse ponto, a gente entende o que ele está sentindo. Bom, e relacionando com a psicologia, tem a terapia de aceitação e compromisso, que fala sobre a importância de termos habilidades psicológicas para lidarmos com pensamentos e sentimentos dolorosos, de uma forma em que eles não nos impactem e influenciem diretamente em nossas vidas de uma forma ineficaz, que nos prejudique. Além disso, é importante esclarecer o que é significativamente verdadeiro para nós, em relação a nossos valores, aos nossos princípios, de forma que nós utilizemos isso para nos motivar, nos inspirar, na tentativa de termos uma vida cada vez melhor. E se a gente pensa em tudo isso que a teoria diz, acaba que é o que o Jiraiya falou para o Nagato, que é essa tentativa de pegar um momento tão difícil para ele, tão traumático, e tentar fazer disso o melhor por meio de uma ideologia, por meio de sonhos de uma vida melhor. Com tudo isso, o Jiraiya acaba optando por ficar com os meninos durante três anos, e ensiná-los no ninjus. Além disso, o Jiraiya acaba se inspirando no Nagato, para escrever o seu primeiro livro. No final desse período, ele acredita que as três crianças estão preparadas, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, para poderem ficar por si sós. O que demonstra o quanto eles tiveram resiliência, e capacidade de se adaptarem, a situações tão desafiadoras. Pouco tempo depois da partida de Jiraiya, o mundo acaba tendo uma paz temporária, com o fim da Segunda Grande Guerra Ninja. Nesse meio tempo, Kona, Iariko, e Nagato, acabam se tornando ninjas de amegakuri. No entanto, cinco anos depois, acaba estourando a Terceira Grande Guerra Ninja. Paralelamente a isso, Iariko, Kona, e Nagato, acabam criando uma organização pacificadora, que tinha como intuito, defender a paz entre as vilas, e apoiar os civis, que estavam envolvidos, em todo esse processo da guerra. O nome dessa organização era Katsuki, e rapidamente ela foi reconhecida como uma organização, que objetivava a paz verdadeira no mundo. Bom, eu quero pontuar, relacionando um pouquinho com a psicologia, todo o percurso vivenciado por esses três garotos, e tudo que eles conquistaram desde o início, quando se conheceram lá atrás. Muitas vezes nós queremos as coisas rapidamente, nós queremos que aconteçam amanhã, isso se não der para ser ontem. Só que raramente isso é possível, no geral tem todo um processo, e olha quantas coisas eles fizeram ao longo desses anos, a ponto de criarem uma organização que focava na paz mundial. Mas, como nem tudo na vida são flores, um belo dia eles acabam entrando em um conflito diplomático. E como tantas coisas na vida, a Katsuki também tinha uma força opositora, que era representada principalmente pelo Danzo, que era um dos líderes das forças especiais de Konoha. Como ele vinha se beneficiando dessa guerra, ele não queria o seu fim, a ponto de influenciar a Hanzo, líder de Omega Kuri, gerando dúvidas a respeito das reais intenções da Katsuki. Essas dúvidas acabam sendo frutíferas, a ponto de Hanzo concordar em armar uma emboscada, junto com as forças especiais de Konoha, contra a Katsuki. O objetivo da emboscada, era dar fim a Katsuki, por meio do assassinato de seu líder Iahiko. E para isso, eles sequestram Conan, e tentam obrigar Nagato, a assassinar Iahiko com uma kunai, para que Conan não fosse morta pelas mãos de Hanzo. No entanto, Iahiko como líder que era, opta por se jogar na kunai de Nagato, e protegê-lo de fazer essa escolha tão difícil entre os dois amigos. E voltando para a psicologia, eu queria pontuar o quanto nós somos influenciáveis, principalmente quando estamos com medo de alguma situação. Então, a ansiedade que gere esse medo e preocupação com o futuro, acaba influenciando nas nossas decisões, principalmente quando estamos com medo, como é o caso de Hanzo, que apesar de ter os mesmos objetivos da Katsuki, por medo, opta por assassinar Iahiko. E outra questão que é importante enfatizar, é o quanto os garotos, por quererem esse reconhecimento, que desse certo essa pacificação, acabaram sendo impulsivos, e não tendo um pensamento crítico, a respeito de quais poderiam ser, as reais intenções desse encontro com Hanzo. A partir da morte do Iahiko, Nagato muda completamente sua perspectiva de vida, tendo em vista que essa perda se tornou a segunda grande dor de Nagato. Dessa forma, Nagato opta por reestruturar a Katsuki, partindo de uma organização que tinha a paz verdadeira como objetivo, para um homem que tenha dor como sua principal ideologia. Assim, ele passa a utilizar o pseudônimo PEN, que significa dor, e ele resolve criar os seis caminhos da dor, no qual ele utiliza um corpo para cada um dos seis poderes do Rinnegan, sendo o principal poder representado pelo corpo do seu amigo Iahiko. É importante pontuar como a dor vivenciada por Nagato foi tão grande, a ponto dele, de certa forma, tentar generalizar toda essa dor para o restante da população, e, além disso, ele tinha personificado e se culpado completamente pela morte de Iahiko, a ponto de tentar se redimir, de certa forma, por meio da utilização do rosto do Iahiko, fazendo com que ele fosse o ser temido, o rosto do poderoso líder da Akatsuki. Aí, para executar seu plano, PEN começa a recrutar os membros mais poderosos para a Akatsuki, com o objetivo de capturar as nove bestas de caudas, que são as forças bélicas mais poderosas do mundo, e ele vai para Konoha em busca da besta de nove caudas, que está selada em Naruto. PEN chega a Konoha para capturar Naruto, e, ao não encontrá-lo rapidamente, ele opta por utilizar um dos seus maiores poderes, o Shinra Tensei, e destruir toda a vila. No exato momento em que PEN destrói Konoha, Naruto chega do seu treinamento na Vila dos Sapos. É óbvio que ele fica furioso, e os dois tragam uma batalha épica, tanto de força, quanto ideológica. Até que Naruto descobre o segredo dos seis PENs, e depois de derrotá-los, vai em busca do sétimo PEN, ou seja, Nagato. Ao chegar diante de Nagato, Naruto para para ouvir toda a sua história, e tentar entender a sua ideologia da dor. Após o seu relato, Nagato pede a Naruto que o dê uma resposta, sobre qual seria o caminho para a paz verdadeira. Essa é a primeira vez que Naruto não tem uma resposta para dar. Porém, Naruto enfatiza que ainda assim, ele opta por acreditar no que seu mestre Jiraiya Sensei acreditava, que em algum momento, o mundo alcançaria a paz verdadeira. Nagato se enfurece, e diz que é muito tarde para acreditar nas palavras de Jiraiya. A paz nunca será alcançada, pois vivemos em um mundo amaldiçoado. Nesse momento, Naruto usa as palavras do herói do livro de Jiraiya. Então, eu vou quebrar essa maldição. Se existe algo como a paz, eu irei alcançá-la. Nunca irei desistir. Naruto ainda adiciona, que na dedicatória desse livro, Jiraiya contulou, que o herói foi inspirado em um de seus alunos, e que esse aluno era Nagato. Então, Nagato admite, que havia deixado de acreditar em si mesmo, e nas palavras de Jiraiya. Mas que Naruto fazia se lembrar, do que acreditava quando era jovem. Nagato resolve se sacrificar, para ressuscitar todos os que ele havia matado, desde que chegou em Konoha. Relacionando esse desfecho da vida de Nagato, com a psicologia, podemos pontuar o quanto muitas vezes, as perdas e os lutos que vivemos ao longo da nossa história, podem influenciar em caminhos que optamos por seguir. Mas que em alguns momentos, podemos nos perder ao longo desses caminhos. No entanto, nada é definitivo. Ao longo de sua vida, Nagato mudou sua percepção, sobre a vida e suas ideologias, mais de uma vez. Até que por fim, acabou tendo um eslumbre de si mesmo em Naruto, e optando por se redimir de tudo que tinha feito até então, e de toda a dor que havia causado a campo. Mas enfim, o que levou Nagato a se redimir, e a se sacrificar por Naruto? Eu acredito que dois pontos principais. Primeiro, a determinação de Naruto, de nunca desistir, e que com isso, fez Nagato se recordar de como ele era no passado. Segundo, Nagato sentiu naquele momento, que estava diante de uma nova ponte para a paz. Ele viu em Naruto, a mesma determinação que a Riku tinha, para procurar a paz verdadeira. E aí, gostou desse vídeo, da análise da personalidade do Pen? Deixa aí nos comentários, o que você achou, e me diz se você quer que eu faça mais análise, de outros personagens aqui no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui, um beijo, e até a próxima!